Então, Marta, além da bebida alcoólica, drogas como, por exemplo, sei lá, maconha e outras podem também fazer os neurônios reduzirem, ou não? Sim, sim. Está aí um caso de saúde pública muito sério ao nosso entorno. Nós temos pessoas aí com saúde mental extremamente conturbadas. Então, os neurônios em espelho, ou também chamado neurônios refletores, a princípio, ele foi descoberto em 1995 na Universidade de Parma, pelo professor Giancomo Rizzolatti. Eu tive a oportunidade de estudar um pouco essa possibilidade de estar lá, estudando. E, a princípio, quando ele descobre, ele começa a reconhecer os neurônios em espelhos em chimpanzés, num chimpanzé controle. E, o que que acontece? No laboratório, entra uma pessoa comendo e o chimpanzé começa a imitar. Que coisa! E esse chimpanzé, ele estava com eletrodos e foi marcado um mapeamento cerebral. E aí, foi colocado também no cérebro humano. Então, o único animal que também tem neurônios em espelho é o chimpanzé e o humano. Acredita-se que o golfinho também tem, entendeu? Mas, esses são neurônios altamente especializados. Porque são neurônios de imitação. Então, aquele papo que a vovó diz assim, cuidado com o que você está repetindo na frente das crianças. Ela não era cientista, mas ela já sabia que a criança aprendia por interação. Perfeito. Então, eu vejo que é por aí. E, Marta, os neurônios se extinguem, assim? A gente está com 86 bilhões no início e a tendência... Sim, a gente... Quer dizer, tendência não, mas é natural que eles vão reduzindo... Não, eles se regeneram. Não, neurônio não se regenera. Isso é meio desesperador, né? Ainda mais quando a gente lê que é bebida alcoólica, certas coisas fazem os neurônios... E aí, a conversa sobre essas questões. É, é, é. Então, ainda dá para beber uma cerveja. Dá para a gente beber uma cerveja, né? Dá para a gente beber uma cerveja. Agora, a questão é que eu chamo de reserva cognitiva. Essa reserva que a gente realiza por meio das estimulações cognitivas, né? Que é um livro que eu escrevi, é exatamente apostar de verdade nas células da glia. Porque a gente tem o neurônio. Neurônio é célula master. Perdeu o neurônio, perdeu mesmo. Se for aqui, então, na parte central do neurônio, onde a gente tem o DNA e houver uma lesão aqui por um acidente ou por alguma alteração do DNA desta célula trazendo um DA, uma doença do Alzheimer, por exemplo, né? Não tem recuperação. Mas a gente tem que apostar nisso aqui, nessa conexão neural. É a tal da conectividade que as pessoas chamam, né? Então, essas conexões, elas são feitas de células glias ou neuroglias. A origem vem da palavra cola. Então, são células que colam, rica em proteína colágeno. Então, desde pequenininho, mas desde pequeno, a gente já nasce com essas células trilhões de glia totalmente desligadas. E a gente precisa receber o aprendizado por meio das nossas experiências sensoriais. E essas células, elas vão produzindo proteínas do tipo BDNF, que é um fator neurotrófico. É que nem a plantinha, quando procura a luz, as nossas células da glia, ela procura uma a outra pra formar uma rede. Então, ela vai formando uma rede mesmo de proteção em volta dos neurônios. Então, a nossa inteligência não está na quantidade de neurônios que temos, mas na quantidade de glias que nós temos a possibilidade de produzir essas conexões. Então, por isso a importância do estímulo. Por isso o recurso pedagógico necessário deste educador, deste pai, dessa mãe, ideal para fortalecer essas conexões. E aí, o que o afeto tem a ver com isso? Porque a afetividade, ela vai, por meio desse carinho, né? Ela vai estimular esses fatores neurotróficos a fortalecer determinadas moléculas. Ou seja, dar amor estimula o desenvolvimento cognitivo, inclusive. Consolidando as células da glia. Então, Marta, além da bebida alcoólica, drogas como, por exemplo, sei lá, maconha e outras, podem também fazer os neurônios reduzirem, ou não? Sim, sim. Porque o que que essas, não chamamos de drogas, né? Mas essas substâncias endógenas, a gente chama droga no cotidiano. Essas substâncias endógenas, elas bloqueiam os fatores neurotróficos. E à medida que esses fatores neurotróficos são bloqueados, as células da glia, do tipo astrócito, você entenda como se fosse um tentáculo? Ela é um tentáculo. Então, a necessidade, muitas vezes, quando a gente fala desse cérebro que se adapta, pessoas que perdem determinadas coordenações sensoriais e que acabam desenvolvendo outras. Exatamente. É o poder do tentáculo das células astrócitas por meio de um estímulo. Então, essas substâncias, elas inibem a produção. O álcool desidrata, neurônio, né? O crack... O neurônio também se desidrata. Sim, ele é uma célula. Dentro dele tem citoplasma, tem mitocôndria, tem retículo endoplasmático. Então, o crack que você ia falar? Então, o crack, ele inibe essa produção dos neurotróficos, impedindo o desenvolvimento das células da glia. Então, há uma redução cognitiva, há uma dependência grande. Porque, como o cérebro, ele não sabe o prazer que ele quer, e o crack, ele aumenta a produção dopaminérgica, então, o aumento de dopamina, ele traz um transtorno mental muito sério, que é a esquizofrenia. Então, nós temos aí um caso de saúde pública muito sério ao nosso entorno. Nós temos pessoas aí com saúde mental extremamente conturbadas, que provavelmente devem ter procurado esse estilo de vida, esse modo de vida, por uma tendência mesmo de não ter sido visto na infância alguma determinada necessidade neuroquímica. Porque, se tivesse tratado, talvez essa criança, essa pessoa, não teria, não estaria nessa situação. E você considera certos vícios de hoje, como, por exemplo, o vício em bolsa de valores, vício em bets, apostas esportivas? É a mesma área. É um problema de saúde pública? Pública. É a mesma área. É a mesma área. Ele precisa de tratamento neuropsiquiátrico, psicoterapêutico, para ele ter a relação do comportamento que ele tem, das perdas, dos danos na vida, no cotidiano, e tratamento psiquiátrico, medicamento. Ou seja, precisa-se usar medicamentos, a parte endógena, para equilibrar esses neurotransmissores. É algo que a gente não vê, entendeu? Isso é uma ação muito bioquímica. Mas, ainda bem que toda essa parte genética e toda essa parte da análise das células na parte interna, na parte de se observar o processo sináptico, já estamos bem avançados. Então, a tendência, quando esse neurotransmissor e essa parte elétrica não chega ao outro neurônio, a tendência desse neurônio é apagar. Então, ele apaga. Ele é elétrico. E a parte química só vai funcionar se tiver a parte elétrica. Quer dizer, um verdadeiro curto-circuito. Exatamente, para gerar calor. Então, a questão é essa. Se não tiver um propósito real de um atendimento, não só comportamental, mas químico, esse cérebro não vai responder. Então, é por isso que... Então, a gente responde a muitas coisas com este cérebro, que é um órgão, mas que ele gosta de produzir dopamina. Sim, ele gosta de produzir... E ele não tem filtro. Então, ele busca dopamina sem ver se é correto ou incorreto. Exatamente, quem tem um filtro. E aí, o que eu chamo mesmo filtro humano, está aqui. Que é exatamente as nossas... Seria a consciência. A consciência, as nossas experiências. Então, não culpem o cérebro.